Deixa eu fazer um comentário rapidinho sobre o nosso podcast de ontem, vou só tomar um cafezinho aqui. A gente iniciou uma nova temporada do nosso podcast, o OrganizaCast, e essa temporada a gente pretende que tenha 10 capítulos, 10 episódios, e vamos falar sobre trabalho e saúde emocional. Qual que é a proposta desse podcast e a proposta da participação das três pessoas, ou seja, eu, a Malu e a Lud? A ideia é que eu participe como uma pessoa crítica ali da cultura do trabalho, né? Esse é meu papel. A Lud, ela é empresária, vários restaurantes com o marido dela, ela tem uma filhinha, então ela também concilia toda essa rotina de trabalho com uma transição de carreira, ela tá entrando no Vida Organizada como mentora e instrutora de treinamentos corporativos, e ela vem trazer então essa visão mais corporativa, também mais de empresária, para o podcast. A gente tem uma luzita, que é jovem, que trabalha, que não tem ainda uma posição de gestão, para trazer também o contraponto ali do lado dela. Então a nossa ideia é sempre ser um bate-papo, onde a gente vai abordar essas questões que influenciam na saúde emocional no trabalho. Quem não viu, recomendo que assista, que deixe feedback, a gente tá pegando o tom ali, tava todo mundo meio nervosa ontem, então deixa um comentário, um feedback lá no vídeo, que a gente vai gostar bastante de saber. O tema do nosso próximo podcast vai ser reuniões, e a gente vai bater esse papo lá, tá bom?